Você sonha em ter a sua loja de sucesso e conquistar a liberdade financeira através do seu faturamento? Esse é o sonho de muita gente, né? Só que agora você tem um passo a passo para conquistar tudo isso. Eu vou deixar um link para vocês na descrição. Mais uma grande oportunidade para vocês, sacoleiras, lojistas de todo o Brasil que deseja rentabilizar descobrindo a fonte. Hoje eu venho revelar mais uma loja para vocês que trabalha com peças lindas, de qualidade, diferenciadas, tá? São multimarcas. Eu trouxe hoje um fornecedor. Gente, a loja é incrível. Fica aqui na 44, tá? Na Galeria das Fábricas. Eu vim falar para vocês da Miss May. Eu estou aqui com o Tiago, que vai representar a marca. Tudo bem, Tiago? Joia, você? Joia. Eu gostaria muito que você falasse como que funciona a Miss May, como que funciona para estar comprando de vocês. E também a sua quantidade de atacado. Certinho. Bom, primeiramente eu me chamo o Tiago, sou gerente aqui da loja. A gente trabalha com o Saldi, multimarcas de São Paulo. Então são grandes marcas renomadas, bastante conhecidas pelo mercado da moda. A gente trabalha somente no atacado, o mínimo é 10 peças. A gente tem peças que varia como as blusas de 25 até a nossa peça mais cara que é a 105, que geralmente é vestido e conjunto também. Perfeito. No vídeo de hoje eu vou te apresentar peças de 25 reais, tá? No máximo nesse vídeo vai ter peças de 79,90. Porém, eu vou deixar em aberto até para vocês virem conhecer, né? Se você vem até Goiânia, Goiás, eu deixo o meu convite. Só que o nosso intuito é ajudar que tudo chegue no conforto e comodidade do seu lar. Então vai ficar em aberto, vocês vão conhecer o catálogo e vão se surpreender. Tiago, o Tiago vai me auxiliar aqui, que ele é bem alto, inclusive. Ó, vamos lá, vamos pegar aqui. Pega duas também e a gente vai mostrar para vocês as t-shirts. Eu vou falar uma coisa para você, eu estou apaixonada nessas t-shirts. Eu achei elas diferenciadas, maravilhosas, todas bordadas, bordadas à mão, super ricas, tá? Jogou isso aqui, gente... Não, isso aqui é lindo. Colocou com uma calça, com uma bermudinha, com um shortinho. Fica super estiloso, né, Tiago? Com certeza. Eu falo que tudo depende da composição, né? De alguma composição, né? Com certeza. Isso aqui já está pronto. Pronto. Jogou um jeans. Jogou um jeans, você está maravilhosa. Um blazerzinho, está tudo. Amei, tá? E tem grade completa? Como que funciona? Tem grade completa. A gente trabalha geralmente do P até o GG ou do P ao G. Do P ao G, perfeito. Temos mais opções, né, Tiago? Mais esse modelinho de t-shirt. Nossa, que linda essa. Meu Deus, que maravilhosas. Amei, hein? Olha isso aqui, gente. Que ricas. Todas bordadas à mão. É aquele tecido leve, fluido. Nós chegamos no verão, né? E o verão pede o quê? Peças leves, né? Jogou isso aqui, meu amor? Você está pronta para qualquer balada. Você quer um look mais chique? Coloca uma sobreposição, uma terceira peça. Um blazer também. Gente, tem também. Você tem também? Vai ficar rico, né? Fica maravilhoso. Me mostra mais. Temos aqui muitas camisas, blusas. Gente, olha isso aqui. Essa é uma ciganinha na viscose. Eu vou trocar com você, porque eu estou com a mesma cor. Aí, senão, não vai destacar em mim, né? Olha só, que coisa mais rica. Conta para eles quanto que sai isso aqui na loja. Gente, vocês vão ficar chocados com o preço dessas camisas. Sai a R$29,00 no atacado. Gente, eu estou chocada. Olha isso aqui. Olha para vocês verem o acabamento. Que acabamento de primeira. Olha que acabamento impecável. Maravilhosas. Diferenciadas, né? É bem um estilo que eu curto bastante. Linda. Tecido de primeira. É qualidade batendo na sua porta por apenas R$29,90. Preço aí de blusinha baratinha. Você está comprando aqui um look chique, né? Por um preço extremamente popular. Maravilhosa demais. E temos muitas coisas, viu? Agora eu vou chegar nos vestidos. Vocês vão ficar encantados. E essa aqui já é um estilo todo de renda, né? Isso. Isso aqui é o ombro a ombro, né? Isso, ombro a ombro. Mas tem um detalhe. Dá até para você colocar com sutiã. É só esconder a alcinha aqui na lateral, né, Tiago? Olha. O aquele que prega também. O que prega também. Maravilhosa. Tamanhos aqui para vocês. Só tem nessa cor ou você tem cores variadas? Essa ela tem preta e branca. Preta e branca. Maravilhosa. A maioria de tudo tem variantes, não tem? Agora, eu vou chegar aqui na linha de conjuntos, tá? Qualquer conjunto sai... A gente tem de 70. Aqui na Arara tem de 70 e 79. Tá. Esse aqui, por exemplo, sairia quanto? 79. 79. Mas olha só que rico essa peça, gente. Maravilhosa. Super diferenciada, né? Uma pegada aí toda no linho. Muito linda. Esse aqui é o linho mesmo? Isso. Ele é o linho. É o linho. É o alfaiataria. No alfaiataria. Olha que lindo, gente. Isso aqui dá até a sensação que você tá comprando aí um vestido, né? Quando você veste, fica uma peça parecendo um vestido e não. É um conjunto maravilhoso. E o bom que separando ele também, você pode fazer sobreposição, né? Pode usar a blusinha com uma calça, uma bermudinha, a saia com outro cropped ou uma blusinha. Isso, com certeza. E eu coloquei aqui errado. Como é que é aqui, Tiago? É assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Tá certo. Ó, antes de terminar... Vamos lá, vamos continuar na linha de conjuntos, né? Tem esse. Tá, pega já esse daqui também. Esse aqui já tá numa pegada mais social, né? Mais social, isso. Nossa, que chique esse. Um casual mais chique. Nossa, menino do céu. Que negócio lindo. Ó, temos aqui... Esse aqui tá estilo moletinho, né? A ideia, inclusive, é essa pegada do moletinho. Só que ele é no suede. Maravilhoso. Ele é uma mistura, tá, pessoal? De viscolaica premium. Não, é moletinho mesmo, né? Moletinho mesmo. Moletinho mesmo. Com detalhes em cor e suede. Com detalhes em suede, exatamente. Maravilhoso. Eu tenho também essa linha aqui, essa proposta, tá? Esse conjunto belíssimo também. Esse aqui sairia quanto? O mesmo valor, né? Esse sai a 70. 70 reais. É um preço extremamente convidativo pra vocês, tá? Esse aqui já é uma pegada mais elegante. Isso, um casual chique. Um casual chique. Olha que coisa mais linda. Olha esse tecido. Mostra aqui pra eles, Léo. Olha esse tecido. Que rico. Que sofisticado. Que diferenciado. Maravilhoso, né? E com aquela qualidade incrível pra vocês. Preço a gente tem, né? Qualidade também, que é o melhor de tudo. Agora, eu vou chegar na linha de macaquitos, tá, pessoal? Vou chegar na linha de vestidos. Vocês vão ficar, assim, encantadas. Vamos lá. O que a gente tem mais aqui, Tiago? Esse é no lese. E esse também com detalhes no laser. Esse aqui tem detalhes no laser, né? É estilo lese aqui, ó. É um trabalho estilo no lese. Ó, olha que coisa linda, gente. No lese mesmo. Olha que rico. Maravilhoso. E eu tenho também macaquitos, tá? Cada um mais lindo que o outro. E quanto que tá saindo essas peças? 79. 79. Agora, a linha de vestido. Macaquitos. Que vocês vão ver. Qualquer peça é 79, tá certo? 79, correto. Ok. Nossa, tem uns vestidos ali tão lindos. Maravilhosos. Ó, tem esse vestido com uma pegada mais elegante, né? Maravilhoso esse aqui, ó. Bem romântico, né? Muito romântico. Ó, vem aqui com o cintinho. Nossa, olha que lindo, gente. Maravilhoso demais. E o precinho mega de oportunidade pra vocês, né? Apenas 79. 79. 79 no atacado. Atacado somente 10 peças. Esse aqui também tá lindo. Uma pegada no linho, né? Esse já é uma viscose. Ele é uma viscose? Uma viscose, aham. Chique demais esse aqui, hein? Forradinho. Aham, maravilhoso. A manguinha super linda, fluida. Aquela peça mais estilo bufante. Linda demais. E 79 também. Gente, tem muito mais aqui na loja, tá? A ideia é realmente só apresentar, assim, uma pequena parte de quem é o lojista, do que você vai encontrar com o lojista. E pra finalizar, nós temos aqui mais dois vestidos lindos, né? Chamizes. Duas chamizes. É uma chamize estilo vestido, tá, pessoal? Você colocar aí, você vai ter a sensação aí... Você pode usar das duas formas, tá? Você pode usar tanto com o cinto, tanto com ele largadão também. É a seu critério. Maravilhosas. Animal Print, né? Duas versões de Animal Print. E o preço, 79 também. Variedade é o que mais tem por aqui. É uma loja completa. Vai desde t-shirts, né? Como vocês viram. Até peças aí no casual chique. Peças maiores, né? Peças maiores. E as peças maiores do vídeo de hoje foi 79. Mas tem mais peças por aqui com o precinho mais elevado. Mas com certeza a qualidade também é topíssima, tá bom? Olha, Thiago, foi um prazer. Muito obrigada por me auxiliar, tá bom? Gente, o contato, ele esteve durante todo o vídeo. Só que na descrição vai ter um link de WhatsApp esperando por vocês. De forma fácil, simplificada, descomplicada. Inclusive, você vai conseguir fazer as suas comprinhas e receber no conforto e comodidade do seu lar. Eu não estou mais deixando o contato em forma de link nos comentários. Eu só estou deixando na descrição. Então, prestem atenção. Quer falar com o lojista? É só você chamar através dos números, ocorrer aqui na descrição e clicar. Hoje, como que é o envio de vocês? Através de? Então, a gente trabalha através do correio ou transportadora, conforme o desejo do cliente. Como vocês estão aqui na região da 44, vocês também facilitam as excursões. Não facilitam? Justamente, facilita. A gente entrega também. Ok. A forma de pagamento é? A gente trabalha só com PIX, ou transferência, ou à vista. Perfeito. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Entra mês e sai mês e nada acontece, né? Você já tentou de tudo e mesmo assim você continua com o seu estoque completamente parado? Você já não sabe mais o que fazer? Olha, tudo tem solução. Eu vou te dar uma chave que vai mudar a vida do seu negócio de uma vez por todas. Para isso, você precisa se inscrever na Operação Varejista Milionária, um evento 100% online e gratuito que vai acontecer no dia 29 de agosto, às 9 horas da manhã. Ele vai ajudar você e os seus negócios a ter grandes sucessos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto